No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E o que? Te faz se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a verdade do cintiando É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando Só a verdade do cintiando É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante Só vocês assim vem É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra E o seu toque não traz E o seu toque não traz Não adianta folgar vento na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Eu te chamo pro colchão E o seu toque não traz Não pega mais Eu te chamo pro colchão Eu te chamo pro colchão Não adianta pôr gaveto na fonteira que não pega mais Não pega mais, não toca mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você pode abraçar Nem se importa saber do que eu sinto Poucos metros quadrados que não me abriu Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você pode abraçar Nem se importa saber do que eu sinto Poucos metros quadrados que não me abriu Poucos metros quadrados que não me abriu Poucos metros quadrados que não me abriu Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo alto Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que eu decidi vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade você tá sendo bocado O tempo todo me iludindo Quase eu vi Quando te vi Quando te vi Entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor Era só falsidade Como teve essa coragem E foi aí que eu decidi vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade você tá sendo bocado O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi Entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor Era só falsidade Quase morri Quando te vi Entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Todo mundo deve saber Me diz então Por que você não terminou comigo Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor Era só falsidade Como teve essa coragem E que coragem Que coragem Corajoso Você é um descaso Isso é um descaso Não disfarça Eu já vi tudo o que eu precisava Dessa vez Considerar sua desculpa esfarrapada Fala logo vai Desembucha Vai Não é nada disso que você está pensando As mensagens no meu celular Mandaram por engano Juro eu não conheço Nunca vi essa pessoa Para de chorar Estamos brigando à toa Eu te avisei E se for fazer Faça bem feito Pra eu não descobrir Calma amor Não me empurra Não me bate Eu nunca te traí Atene a chora com cara de trouxa Confessa que você está pegando essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor Tá me ouvindo Mentira Mentira Atene a chora com cara de trouxa Confessa que você está pegando essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor Da minha vida Mentira Seu moleque Covarde Traíra Não fala Que é mentira Nael Azevedo Atene a chora com cara de trouxa Confessa que você está pegando essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor Da minha vida É mentira Mentira Atene a chora com cara de trouxa Confessa que você está pegando essa mulher Sou fiel Você acredita É o único amor Da minha vida Mentira Seu moleque Covarde Traíra Não fala Que é mentira Cancei das suas mentiras Sou fiel Você acredita É mentira Mentira Não fala Não fala Que é mentira Eu pensei das suas mentiras Oi gente Chora no coleguinha Alô Eu tô ligando Só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia E o polícia disse Que seu caso não tem solução Roubar um coração É caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara Você larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados e refém desse pecado Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados e refém desse pecado É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão Alô, eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar um coração é caso sério, sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara, você larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação na nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da sua paixão Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados e refém desse pecado Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados e refém desse pecado É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão Quase, foi por pouco, podia ser diferente Quase que a nossa história teve um final feliz Mas não dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava, você se esquilava Quando você queria, sempre descontava Naquele dia, você falou que ia ligar e não ligou Naquele dia, quase a gente faz amor e o quê? Quase que isso vira amor, vem! Quase um casal Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase, foi por pouco, podia ser diferente Quase que a nossa história teve um final feliz Mas não dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava, você se esquivava Quando você queria, sempre descontava E o quê? Naquele dia, você falou que ia ligar e não ligou Naquele dia, quase a gente faz amor Quase que isso vira amor, vem! Quase um casal Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase um casal Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Quase nós dois Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela metade, ficou pra depois Quase, quase nós dois Quase que a gente deu certo, viu? Ficou pela metade, ficou pra depois Quase nós dois Foi quase Foi quase, gente Talvez se ele tiver Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas Pé na bambiada Lembrou não, né? Entresca a sua memória Tentou agarrar o caçou Derrubou a caixa de sol Tava e ia ser que bom Tentou até ligar pro ex Na sua sorte Eu não deixei de acabar Do que contou De outra rodada Amiga Você tava nervosa Subindo na mesa Brilhando e a água Amiga Você tava nervosa Tomou tudo, tomou para Só não tomou vergonha na cara Amiga Você tava nervosa Subindo na mesa Virando garrafa Amiga Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou para Só não tomou vergonha na cara Amiga do céu Quem que se afrontou Na volta da varilha Menina, você não ouviu Uma música Não te contasse, eu não acredito Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas Pé na bambiada Refrescou Tentou até ligar pro ex Tentou até ligar pro ex Na sua sorte Eu não deixei de acabar Do que contou De outra rodada Amiga Você tá nervosa Subindo na mesa Virando garrafa, amiga Tomou tudo, tomou foda-se Tomou tudo, tomou foda-se Tomou tudo, tomou foda-se Tomou tudo, tomou foda-se Subindo na mesa Virando garrafa, amiga Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou foda-se Tomou foda-se Quero ouvir vocês comigo assim Amiga Tomou tudo, tomou foda-se Tomou tudo, tomou foda-se Tomou foda-se Tomou foda-se Tomou tudo, tomou foda-se Subindo na mesa Virando garrafa, amiga Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou foda-se Tomou foda-se Ai, Pepe! E de novo Você vindo com esse papo todo Dizendo que quer terminar Que acabou é o fim Mas não é tão simples assim E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração vai me querer Melhor ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Vai se arrepender Ai, Pepe! O embaixador só tem um aí Vai respeitando E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração vai me querer Melhor ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mas seu coração vai me querer Eu não iria Melhor ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Muito obrigado, Brasília É de amor Eu acho que eu não tô entendendo nada Vem, 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 vem E quem tiver um manual eu aceito Quem tiver eu até conto É sempre assim Eu sempre tô caindo enlatada E quando eu vou bebendo E quando eu vou bebendo Policial não é supor Policial não é supor Mas pega esse dinheiro Compre uma tequila Uma caixinha de banheiro Senta aqui, vamos beber Só assim pra eu esquecer Esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial vamos beber Policial vamos beber Policial vamos beber Tô caindo enlatada E quando eu vou bebendo E quando o carro vai morrer A vizinhança denuncia a minha casa Em poucos segundos A polícia Acaba com a graça Como é que é? Policial não é supor Mas pega esse dinheiro Compre uma tequila Uma caixinha de banheiro Senta aqui, vamos beber Só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial não é supor Mas pega esse dinheiro Compre uma tequila Uma caixinha de banheiro Senta aqui, vamos beber Só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial vamos beber Policial vamos beber Policial vamos beber Policial vamos beber Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Mais de mil vezes Mais de mil vezes Cantarei Por que não morre a ilusão? E onde quer que você vá Que escutar Que escutar Seu coração Mais de mil vezes Mais de mil vezes Mais de mil vezes Cantarei Por que não morre a ilusão? E onde quer que você vá Que eu estou seguro que Escutará Seu coração O seu coração Ah, eu dei um jeito Um amigo da Saveiro Vai passar na sua porta de três em três horas Tocando a nossa moda Ah, eu dei um jeito E um trocado pro carteiro Pra quando for entregar suas contas em casa Enfiar nossa foto no meio Ah, eu vou fazer de tudo pra você lembrar De mim Ah, já dei função Pra todo mundo trabalhar Na empresa volta pra mim Vai passar na sua lua Bater no seu portão Alguém que eu contratei Só pra ler sua mão Vai falar o que eu mandei Que a vida de solteiro não presta Que é pra voltar correndo pra mim E que até a sua mãe tá nessa Aô, moda Ah, eu dei um jeito O amigo da Saveiro Vai passar na sua porta de três em três horas Tocando a nossa moda Ah, eu dei um jeito E um trocado pro carteiro Pra quando for entregar suas contas em casa E enfiar nossa foto no meio Ah, eu vou fazer de tudo Pra você lembrar Ah, eu vou fazer de tudo pra mim Ah, eu vou fazer de tudo Ah, eu vou fazer de tudo Obrigado, gente Ah, eu vou fazer de tudo E aí Ah, eu vou fazer de tudo Até já Ai, bebê Ah, bebê Atende aí O Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, te salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de Benzema Sou seu embaixador, bebê Vem me ver e uma dose pra mudar minha vida Dar melhor que você tem Pra ver se com inspiração me ou de parê Eu também o empurrozinho que falta Esse lado esquerdo, bota a mão pra cima, vai, vai Pra completar essa chamada O Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, te salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Atenção, vai subir, bota a mãozinha pra cima Todo mundo vai Atende aí Você me chama de Benzema Atende aí Nossa Senhora Esse turu, turu, turu aqui dentro Que faz turu, turu quando você passar Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso me deixa sem graça Se eu pudesse te prender Se eu pudesse te prender Dominar seus sentimentos Controlar seus passos Ler sua agenda e pensamento Faz meu frágil coração Acelera o batimento E faz turu, 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 turu Se esse turu, 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 não tem jeito Deixa sua marca no meu dia a dia Nesse misto de prazer E agonia Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos deixar loucos Se é amor Sei lá Só sei que sem você Parei de respirar E é você Chega Ver se turu, 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 turu Vem me atornizar Se esse turu tá voado no meu peito Lida e turu, 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 não tem jeito Deixa sua marca no meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Eu desisto de entender É um sinal que estamos vivos Esse amor que vai crescer Não há lógica nos livros Tem quem poderá prover Um romance imprevisível Com o turu, 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 turu Se turu tá voado no meu peito Gruda e turu, 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 não tem jeito Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta desse turu, 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 turu Vem lá no céu Uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite E faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Por a dizer que o amor não se acabe Meu orgulho caiu quando subiu álcool Ainda é ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o motão que arrasta No chique do asfalto Tô tentando te esquecer Mas o coração não De novo eu fecho nesse bar Apagando a saudade Marcelo e André com a moça Música 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 O nosso amor calejou Música 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 Eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida Já foi a número um da minha vida Se tem que dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta farda E não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida Já foi a número um da minha vida Se tem que dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tem que dizer Mas eu já superei você Cuidado eu Mas hoje não dói mais A minha notificação é a nossa vida E a minha notificação é a nossa vida E a nossa vida E a nossa vida Minas corrações não param De atormentar minha cabeça Com o que passou Nossa história fica na minha memória como um filme que marcou E me faz questionar se tudo que nós vivemos juntos acabou Você foi embora, mas deixou uma saudade e com ela a solidão Que me apavora, que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter a felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação Oh não, oh não O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer, só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro celular Não precisa liga mais Só que fui eu quem terminou e quem foi largado Eu segui minha vida Eu segui minha vida Até ela começar Segui a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tá Cada vez Corria de raio E ela tava mais tremenda Cada vez brigada no chão O silvio não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Corria de rua Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta A moça da livre é maravilhosa A moça da livre é maravilhosa Eu tô adorando Maravilhosa E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tá Cada beijo no rosto E cada outra boca Morria de raio E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O silvio não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Corria de rua Implorei pra voltar Sou preso na sua vida Não tô ouvindo nada Que ele tá falando Que bom Não, não tinha acabado Que ótimo Vem, vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim Implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Coisa nenhuma Implorei pra voltar Ai, meu Deus Eu me manda embora Sou preso na sua vida Na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer O que foi esse vai? Alegria Chuvinha e balão Venha seu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Tanta fogueira Passei a d'água Eu gostei da brincadeira Meu amor, meu amor Faquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Pra ter você eu pulei Tanta fogueira Passei a d'água Acender a d'água Pra acender a chama Na nossa paixão Pra ter você eu pulei Tanta fogueira Passei a d'água Eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Bora família, bora família De animação, galera Fila com Deus Bora, minha gente Nós aqui não tem tempo ruim não É tudo de animação Bora, Caio Bora, bora Mais uma Essa é boa Vou mostrar uma farofinha Que eu sou apaixonada da Yoke Ô peste Que saudade da molesta Ô peste Por que o tempo não se afeta Ô peste Meu coração Iroquemés Ô peste Ô peste Ô peste Que saudade da molesta Ô peste Por que o tempo não se afeta Ô peste Meu coração Iroquemés Ô peste Ô peste Sou uma cablocada rosa Que só vive apaixonada Apaixonada Nunca peguei nada Pra ver o pote quebrar Vamos comer, vamos comer, minha gente Ainda arrastou o vil Uma paçoquinha Gente, coisa melhor Que saudade da molesta A melhor paçoca do mundo É da Yoke É a melhor paçoca do Brasil Eu quero mais Coloquei Ô peste Ô peste Ô peste Ô peste Que paçoca boa da molesta Ô peste Por que o tempo não se afeta Ô peste Meu coração Virouquemés Ô peste Ô peste Nesse Vai Ô peste Ô peste Ô peste Ô peste Não pare a dança Porra É a melhor paçoca do Brasil Livre outra vez O amor se desfez É Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não foi nada A paz Um degrau na escada Pensamentos Absurdo Caiu meu mundo Uh Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho um simples medo de que seguir A minha estrada Quem sabe eu achar alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que sabe mandar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É Não tem mais conceito Pensamentos Absurdo Caiu meu mundo Uh Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho um simples medo de que seguir A minha estrada Quem sabe eu achar alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira Me queira Me queira Me queira Me queira Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira E nessa brincadeira Acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o... Que coisa vai? Alegria Chuvinha e balão Ganha seu coração É tudo o que eu queria Pra queira Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Tanta fogueira Passei a tágua Eu gostei da brincadeira Meu amor Meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Tanta fogueira Passei a tágua Eu gostei da brincadeira O Santo Antônio me ajudou Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira Acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o dia Chuvinha e balão Ganha seu coração É tudo o que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Tanta fogueira Passei a tágua Eu gostei da brincadeira Meu amor Meu amor Pra quem é faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Tanta fogueira Passei a tágua Eu gostei da brincadeira O Santo Antônio me ajudou Bora família Bora família De animação galera Que me dê o meu Bora minha gente Senão aqui não tem tempo ruim não É tudo a animação Bora Caio Bora Bora Mais uma Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Um degrau na escada Pensamentos Absurdo Cai o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Bem Não tem mais volta Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É Não tem mais conceito Pensamentos Absurdo E cai o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira Me queira Bem E é por isso que eu estou aqui Com esse balde cheio de paixão Disposta a começar Uma pastinha no seu coração Deixa comigo E eu não vou deixar Lembranças embaixo do calvete Jogou! 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 Eu vou trocar seu sentimento de lugar Na cama que ele congelou No bota fogo Porque ele amarra o teu passo Mas comigo tem espaço pra você Lembrar de outro E eu não tenho pressa pra acabar Na cama que ele congelou No bota fogo Você me paga com amor Quando eu deixar o seu coração brilhando de novo Joga a mãozinha pra cima Joga pra cima Vai! 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 Lindo! Lindo! E é por isso que eu estou aqui Com esse balde cheio de paixão Disposta a começar Uma pastinha no seu coração Deixa comigo Que eu não vou deixar Lembranças embaixo do calvete E eu vou trocar seu sentimento Eu vou trocar seu sentimento de lugar Na cama que ele congelou No bota fogo Porque ele amarra o teu passo E com o meu espaço pra você Tem nada de outro E eu não tenho pressa pra acabar Na cama que ele congelou No bota fogo Você me paga com amor Quando eu Agora eu jogo a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Gente Eu vou trocar seu sentimento de lugar Na cama que ele congelou No bota fogo Porque ele amarra o teu passo E com o meu espaço pra você Tem nada de outro E eu não tenho pressa pra acabar Na cama que ele congelou No bota fogo Você me paga com amor Quando eu deixar o seu coração brilhando de novo Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira Acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o... Que coisa vai? Alegria Chuvinha e balão Ganha seu coração É tudo o que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Tanta fogueira Passei a tágua Eu gostei da brincadeira Meu amor Meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Tanta fogueira Passei a tágua Eu gostei da brincadeira Tanta fogueira Santo Antônio me ajudou Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira Acender a chama Na nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o dia Chuvinha e balão Ganha seu coração É tudo o que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Tanta fogueira Passei a tágua Eu gostei da brincadeira Meu amor Meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ter você eu pulei Tanta fogueira Passei a tágua Eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Bora família Bora família De animação galera Meu Deus Bora minha gente Senão aqui não tem tempo ruim não É tudo animação Bora Caio Bora Mais uma Eita É pra sofrer Ô Zé Parabéns Zé Galera de Orlando Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou Que cansou Minha cama serpestada falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender De esquecer É É Foi Mas não é mais A minha notificação preferida Já foi Mas não é mais A número A número Da minha vida Simples te dizer Mas eu já superei você A minha notificação preferida Já foi Mas não é mais A número A número Da minha vida Simples te dizer Mas eu já superei você Oh paixão Mas eu já superei você Há quem diga Que quem anda só É melhor do que ao lado De quem não te quer bem O meu coração está cansado De ser torturado Nem precisa de alguém Há quem diga Que quem anda só É melhor do que ao lado De quem não te quer bem O meu coração está cansado De ser torturado E precisa de alguém Vou tomar um caminho mais reto Vou seguir direto Até onde eu quiser Vou levar esse amor Solidário Tranquilo e não vou Até onde eu puder Veja só Eu podia estar ao seu lado Mas não deu Eu não vou ficar Parado Eu tô indo pra onde há de ação Pois o meu coração é meu lar Se você quiser Se você quiser ir Pode me já guardar Em seu lugar Nós vamos viver Tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pra morrer Pra salvar o que ainda não Vou conseguir chegar Vou tomar um caminho mais reto Vou seguir direto Até onde eu puder Até onde eu puder Vou levar esse amor Mas não deu Mas não deu Mas não deu Eu não vou ficar aqui parado Eu tô indo pra onde há de sol Pois o meu coração é meu lar Se você quiser ir Pode me já guardar em seu lugar Vamos viver Tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pra morrer Pra salvar o que ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Eu tô indo pra onde há de sol 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 E me deu a onda E como aprender Que é de se esquecer E aí A minha notificação preferida Já foi A número um da minha vida Se tem que dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta farda E não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu a hora de como aprender a esquecer A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais O número da minha vida Se tem que dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais O número da minha vida Que arrumou com esse ódio de mim Agora eu tô aqui E a minha vida vai dar muito triste Me mata não Essa internet virou a minha notificação Agora eu tô aqui No bate com ela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Eu vou trocar a minha notificação Eu vou trocar meu celular Eu vou trocar a minha notificação 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.